Venha descobrir como é genial Consertar aquilo que não tá legal Aprenda do amor e das coisas do céu Com a turma toda da Tia Cecil Ah não, eu sabia! Ai, esse luau da escola vai ser o máximo, não vejo a hora Preciso rever meus cálculos Porque isso não pode ser mera coincidência Do que você tá falando, JP? Ah, meninas, vocês estão aí Só um pouquinho, já falo com vocês JP, foi você que mandou nos chamar? Como diria a vovó, desembucha logo, para de enrolação Eu, JP, o sinistro, informo que Ainda essa semana, teremos uma invasão É o quê? Ai, eu não acredito Segar aqui, segar que quer fazer algum mal ao meu pai? JP, do que você tá falando? Que invasão é essa? Veja só essa E essa daqui? Olha essa JP, isso não existe Invasão alienígena? Olha essa E essa daqui de cima? JP, isso não existe Ah, olha Tem que confessar Até que vocês pegaram bem rápido Eu não sei não Olha pra essa coisa feiosa Parece mesmo alienígena Montagem ridícula, JP Montagem? Olha só essa Em 2003 Em 2003, um esqueleto de alien foi encontrado no Chile No meio de um deserto Segundo esse blog, que é super confiável O mundo estranho que você nunca viu, ponto com Eu nunca nem ouvi falar nesse site, JP E todo mundo sabe que alienígenas não existem Ai, Dud, eu não sei não Estimados moradores Há seis mensagens acima Indicando a presença de um escorpião Indicando a presença de um escorpião Nos jardins São extremamente preocupantes A sindicata deve tomar medidas urgentes Ou eu mesmo tomarei Peraí que eu vou responder isso já Agradeço pela estima e preocupação Doutor Coroaldo Já contratei a melhor empresa de identização da cidade Não, não, não É a melhor do Estado Não, não, peraí Já sei Contratei a melhor empresa de identização do mundo Já vou, já vou Já vou, já vou Ai, que maravilha Menina Clarinha, você é realmente um anjo, menina Quem diria que a filha do prefeito Clodoaldo Seria minha aprendiz de bolinhos fofinhos Ai, que privilégio Hã? Mas o que é isso, menina? Ai, vovô, desculpa É que eu estou muito preocupada com uma tragédia Tragédia? Ah, não Não vai me dizer que são coisas do coração Olha, você é muito nova pra isso, menina Não, vovô, é uma tragédia de verdade Tragédia? Tragédia mesmo? Ai, desembucha logo, menina Ah, o JP pediu segredo Mas isso está me matando É... Eu... Eu vou contar pra senhora Estamos prestes a presenciar uma invasão alienígena Alienígena? A senhora também acha que estamos ficando loucos? Não, não, não Muito pelo contrário Ai, isso me fez lembrar uma coisa Ai, pensa, Lourdes Pensa! Ai, peraí Não é isso Também não é isso Ah, está aqui Eu sabia Eu sabia Está aqui, ó Sabia do que, vovó? Aqui, ó O meu falecido marido fez essas anotações aqui em 2003 Quando um tal de um esqueleto foi encontrado lá no deserto do Atacama, é? Lá no Chile Ai, não Essa é a mesma história que o JP contou pra gente É? Ele acha que os ETs vêm atrás do esqueleto Ah, 20 anos após a tragédia Ah, como que a senhora sabe disso? Está escrito aqui, menina Nas anotações do meu marido, foi? Ah, mas fica tranquila, menina Isso é bem, mas bem longe daqui Não tem por que se preocupar Não teria se o JP não tivesse encontrado um esqueleto igualzinho a esse aqui na pracinha dos gigaçóis Um alienígena Não, não Alihanígena, não Não, não, não Alihanígena, alihanígena Não, não Alihanígenas Alihanígenas, protejam-se Protejam-se Ai, não Não, não Preciso fazer de novo Precisa ficar mais, mais convincente Bom, meninos e meninas Tenho uma notícia extraordinária Não extraordinária do tipo irada É porque é inédita, sacou? Ou seria sacaram? Ah, enfim A parada é o seguinte Os aliens vão chegar com tudo Tipo, ainda essa semana Eu acho que ficou bom Não acredito que você ainda está perdendo tempo com essa história O Luau é daqui a pouco E você aí com essa grande enrolação Vou repetir Alienígenas não existem, ponto Ah é? Então deixa eles chegarem pra você ver Eu? Pelo menos eu estou preparado Mas o que está acontecendo aqui? Ué Aquilo que é o mais prudente a se fazer Numa situação dessas, Maria Eduarda Armazenando comida e água para seis meses Como é que é? A vovó é sinistra Eu nunca ia pensar numa ideia dessa É, meu filho A experiência JP ensina muito Eu acho até que nós deveríamos construir um bunker Que é aquele esconderijo assim, sabe? Bem protegido Um bunker? Tipo, tipo daqueles filmes antigos? Irado Seríamos os únicos sobreviventes do mundo E comeríamos comida dilatada por meses Que horror Vocês perderam completamente o juízo Eu não vou ficar mais um segundo aqui ouvindo tantos absurdos Quer saber? Fui Partiu Não está exatamente igual a lista que eles me passaram, né? Mas Será que isso vai ser um problema? O prefeito Codoaldo não pode nem desconfiar que eu fiz uma coisa como essa Eu garanti pra ele que eu contratei a melhor empresa de identização do mundo Pra fazer esse serviço Mas se eu Ronilson Peixoto Me assegurar de que será um serviço bem feito Então sairá impecável Mas e agora? Como fazer? Pra não ter que comprar todo esse material de novo E nem pagar aquele valor exorbitante que eles me cobraram Já sei É claro Eu mesmo vou fazer a identização Porque é um serviço bem feito E que ninguém saiba que foi eu que fiz Preciso de mais um item E com urgência Peraí Aqui Pronto Ronilson Ronilson O que seria desse condomínio sem você? Agora sim Agora é só esperar chegar e começar o serviço Aqui Ei, tem alguém aí? Isso não tem graça nenhuma É você, não é, JP? Ai, vovó Vai me dizer que você não sabe que é o JP que tá aprontando com a gente, né? Olha aí, Eduarda Ai, como você é difícil de entender as coisas, menina Olha, a invasão começou, viu? Ai, vovó É mesmo que você vai acreditar nessas coisas? Ô, Maria Eduarda É lógico Por acaso, você fica aí, ó Toda preocupada com esse tal de Luau E nem ficou sabendo que a Cecel sumiu, menina Desde ontem ela não é vista aqui no condomínio Um dos moradores até viu no momento que ela caiu desmaiada no meio do pátio E desde então, ela não foi mais vista Ninguém sabe dela, não tem notícia nenhuma Ai, vovó Isso... isso é verdade? Claro que é, menina Claro que é Ai, vovó Então, os extraterrestres invadiram mesmo o nosso condomínio? E levaram a Cecel? Com certeza, agora vamos levar o seu Ronilson Com certeza, agora vamos levar o seu Ronilson Com certeza, agora vamos levar o seu Ronilson Não, 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 não Não, não, não Não, não Ufa! Estão todos a salvo! Todos a salvo não, né, vovó? Do que vocês estão falando? Vai da invasão, menina! A invasão começou! Isso é sério, vovó? Até a Duda parece que finalmente caiu na real! Eu disse que a parada era sinistra! Eu só acredito porque vi com meus próprios olhos! Você viu os invasores, amiga? Não só vimos! Como temos prova! E tem mais! Os extraterrestres levaram o Tia Cecel! E o Sr. Ronilson também! Mas e agora, vovó? O que a gente vai fazer? Não deu tempo pra terminar o bunker da senhora! Estamos perdidos! Calma, calma, crianças! Eu tenho um plano! Junta aqui! Cada um vai ficar com uma vassoura e uma panela! E a gente vai se dividir em turnos! Combinado? O mesmo! Acredita do tempo todo mais nada! A gente vai oramore? Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E dos meus amigos, Senhor, que também são uma família para mim. Em nome de Jesus. Amém. Quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei para que onde quer que eu esteja, estejas vós também. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Vovó, a senhora também não fica atrás, né? A senhora, o que a senhora fez foi muito desonesto Trouxe uma foto borrada do seu Ronilson vestido de dedetizador E ainda colocando como uma prova de uma invasão alienígena Ah, vovó, que coisa feia E o senhor, seu Ronilson, não fica atrás também, né? Olha aqui, o senhor colocou lá no condomínio, no WhatsApp do condomínio, assim, ó Vou trazer a melhor dedetização para este condomínio O senhor, para economizar dinheiro, descumpriu com a sua palavra Isso é muito errado, seu Ronilson Olha só, toda essa confusão, uma noite no hospital Poderiam ser muito bem evitadas Vocês não acham? Olha, gente Precisamos ser responsáveis com tudo aquilo que falamos O certo é contar a verdade E somente a verdade Já imaginou? Se tivéssemos toda essa motivação Toda essa empolgação, assim Para dar a melhor notícia de todos os tempos Que notícia é essa, Maricel? É mais sinistra que uma invasão extraterrestre? Oh, se é, JP A melhor notícia de todos os tempos É que Jesus está voltando E sabe quantas vezes que a Bíblia repete isso? Ah, eu já li vários versinhos da Bíblia, viu, Cecel? E essa sim é a verdade verdadeira Isso mesmo, vovó Ah, e um desses versinhos está lá no livro de Mateus 24, 44 Onde fala assim O dia e a hora da volta de Jesus Ninguém sabe Por isso precisamos nos preparar Porque esse dia está perto Então a vida extraterrestre existe de verdade, tia? Claro que sim, JP Só que, presta atenção Não é assim Da maneira como as pessoas divulgam por aí, sabe? Fora do planeta Terra Existe vida nos outros planetas também Só que eles não podem ter contato Com este mundo de pecado Com este planeta pecaminoso Deus criou todo esse universo E como tudo que Deus cria é muito bom Imagina só como deve ser a verdadeira realidade extraterrestre Ai, Cecel, eu queria tanto, mas tanto poder ver isso de perto E nós podemos, vovó Basta nos prepararmos Como assim, tia? Boa pergunta, JP Sem inventar histórias Sem trolar os amigos Não sendo desonesto com os outros, sabe? Então, quer dizer que não precisa mais ter medo de uma invasão extraterrestre? Exatamente, amiga A única invasão que teremos será a volta de Jesus E ela vai ser incrível Quando somos corretos e verdadeiros Olha só Tudo isso faz a diferença E amar a Deus acima de todas as coisas Nos prepara para morarmos no céu Lá no céu existe alguém Que me ama e me quer bem Lá no céu existe alguém É Jesus, eu sei Ele veio me salvar Lá no céu eu vou morar Lá no céu existe alguém É Jesus, eu sei Lá no céu existe alguém Lá no céu existe alguém Que me ama e me quer bem Lá no céu existe alguém É Jesus, eu sei Ele veio me salvar Ele veio me salvar Lá no céu eu vou morar Lá no céu existe alguém É Jesus, eu sei É Jesus, eu sei É Jesus, eu sei É gente, nada de morar em bunker E se alimentar de comida inlatada Isso é muito bom Fazer parte dessa aventura com vocês Gente Ai, gente Eu e o seu Ronilson Ainda estamos um pouco fracos E precisamos resolver, né Seu Ronilson Um assunto muito urgente na oficina Vamos a fazer Ah não, mas eu tô gostosa Você quer pra deixar pra amanhã? Saudações, terráqueos O que é o Ronilson Peixoto? Bem que me falaram que essa ideia de marketing seria ruim O que é o Ronilson Peixoto?